Olá amigos, hoje mais um videozinho aqui para o nosso canal. Eu muito obrigado por você tirar um pouco do seu precioso tempo aí para se dedicar a assistir o videozinho comigo aqui. A minha oração é para que Deus o abençoe grandemente junto com a sua família. Como eu falei no outro vídeo, apareceu um desafiozinho aqui para mim, que é o de recuperar uma violinha aí, reformar, restaurar. E eu vou mostrar ela aqui, eu aceitei o desafio, tem uma coisa bem complicada porque eu não sou luthier e não tenho noção, mas eu vou contar com alguns amigos aí que tem uma noçãozinha de luthieria aí, como o meu amigo Zé do Santos e entre outros aí também, tá? Então eu vou mostrar para vocês aqui a violinha, tá? Essa aqui é a mocinha, a senhorinha, né? Tá vendo? Detalhezinho aqui de machetaria. Aí, Francisco. Aqui também machetaria em madeira. Aqui, as tarraxas, não é cravilha. A princípio, essa violinha chegou aqui como se fosse uma viola de Queluz. Queluz é uma cidadezinha daqui de Minas, né? Muito famosa por produzir violas caipiras. É porque uma família que veio de Portugal, eu acho que também lá de Queluz também, não vou falar o nome da família aqui porque não tem autorização, é que começou a fazer artesanalmente essas violas, as violas de Queluz. Hoje chama-se Coronel Fabriciano, o nome da cidade. Não é mais Queluz lá. Também chamava Queluz. Aí depois mudou para Coronel Fabriciano. Mas... É o seguinte. A princípio, se a gente olhar algumas coisinhas aqui, como a machetaria, desculpa aí, o modelozinho dela aqui, os cinco furos aqui, se a gente for olhar, a gente vai achar as 12 cordas aqui, a gente vai pensar sim que é uma viola de Queluz, mas não é. porque é... apesar do tamanho da caixa que eu já falei, o bracinho terminar aqui, mas ela não é uma viola de Queluz. Ela deve... essa viola tem por volta aí de 90 anos, podendo ser 95 ou 80 anos, tá? O dono dela já faleceu, tocou muita folia de Reis. Mas por que que ela não é uma viola de Queluz, apesar de ter aqui a machetaria, ter os cinco furos aqui? É uma viola bem antiguinha, né? Muito judiada, por sinal, mas aqui no fundo, eu observei aqui, apesar da etiqueta já estar bem sumida, mas tem um pedacinho mesmo da etiqueta, dá para a gente identificar que tem um S.A. de Sociedade Anônima. Então, é uma viola que foi industrializada. E as violas feitas lá em Queluz eram violas artesanais, tá? O cavalete aqui tinha um bigodinho, né? Embora eu acho que esse cavalete não é dela, tá? Porque aqui, eu não sei se vai dar para observar, tenta colocar aqui. Mas tem uns preguinhos que colocaram aqui. Aqui é um, ó. Aqui é um preguinho que tem aqui. Igual eu já falei, já judiaram bastante dela. Então, essa não é uma viola de Queluz. Provavelmente. E se for, quem tentou recopiar ela, fez uma bela de uma porcaria. A verdade é essa. Vamos falar a verdade. Quem tentou fazer, fez uma bela de uma porcaria. Porque tirou toda a característica dela. Tá? Ela está bem judiada. Aqui ela já tem um furinho de broca aqui. Tá? Esse aqui eu vou encher. Vou tentar descolar ela e vou ver o que eu faço. Né? E aqui, por ser aqui também, ó. Já de tarraxa também. Então, e as violas de Queluz, elas tinham aqui cravilha de madeira. Tá? Então, judiaram bastante dela. Colocaram isso aqui. Que é uma coisa que ela não foi feita para isso. É um instrumento que não foi montado para isso. Aí colocaram essa porcaria aqui. Tá? Então, já que fizeram lenha, vão falar mesmo. É uma violinha muito boa, não dá afinação, mas só tem, ó. É um grave muito bom. Ó. Um agudo bom também. Pra mim, era uma violinha muito excelente. Por quê? Porque, olha só, como ela está judiada. Isso aqui não é dela. Isso aqui não é assim. isso aqui foi feito depois. Olha, o suporte de corda que colocaram. Eu esqueci o nome dessa pecinha. Olha só a porcaria que fizeram. Olha só, colocaram um pedaço de osso aqui e enfiaram lá. Pronto. Né? Então, é o rastilho que chama isso aqui. Aqui atrás, aqui, ó. Não tem rastilho. Olha só, tiraram tudo. Ficava até o pedaço do osso lá. Tá? É um troço muito mal feito mesmo. Fizeram, fizeram a bela de uma porcaria. Tá? Judiaram muito da senhorinha aí que já representou muitos bens as nossas Minas Gerais. Aí eu vou arrancar essa porcaria daqui. Porque esse aqui é um troço que não compensa. Outra coisa também que judiaram muito dela é que deram um verniz nela. Olha só. E a gente, e quem gosta de música, gente, eu não sou músico, mas sabe que instrumento vernizado não é legal. Tá? Não dá um som legal de jeito nenhum. Envelopa o instrumento e não fica legal. Então, esse é o desafio aí, né? Que é recuperar ela aí, ó. Tá? O tempo tá fechando, já parece que vai chover. recuperar ela. E o outro desafio é que eu mesmo me propus aqui, ó. Tá? Já fiz até aqui um. Tô fazendo uma uma forminha aqui, ó. Ó. Tirei aqui, ó. O molde. Esquei. Aí tô fazendo. Vou fazer uma forminha aqui. Pra mim fazer uma no mesmo molde dela aí, tá? É por isso aí que eu tô contando com o Zé dos Santos, com o Marco Lutier, e com outros aí. Tem um canal de luteiria muito bom aqui em Minas Gerais também. Eu esqueci. Depois eu vou falar sobre ele. Eu vou pedir autorização falar sobre ele. Tá? Rapaz, é bom mesmo, tá? Muito criativo. Aí eu tô fazendo a forminha aqui. Aí eu vou fazer. Vou tentar fazer uma igualzinha, né? Contar também lá com meu amigo Casagrande, né? Contar com o apoio dele do Casagrande aí. E mandar um abraço pro meu amigo Tércio Luiz, tá? Do canal Em Torno da Arte. Que fez uma cobrança esses dias aí. Tá? Eu vou fazer, tá? O Tércio, os vídeos lá com a palavra de Deus igual você pediu. Muito obrigado, tá? Então, gente, esse é o videozinho de hoje aí, né? Que eu vou mostrar pra vocês. Vocês vão ouvir muito essa viola no próximo ano aí. É um projeto ousado que eu vou fazer. É um desafio mesmo que eu tô... que eu aceitei. Olha só. Porque ela é muito engraçadinha. Ela é... É um charme mesmo ela lá. Olha só. Muito bonitinha mesmo. Tô encantado com ela. Tá? Olha. Chique. Chique mesmo. A violinha. Pena que judiaram muito dela. Tá? Vou tentar fazer com a... Com a machetaria também ali. E... Pra fazer esse... Esse desafio aqui, né? Pra enfrentar esse desafio é lógico que eu vou ter que desenvolver. Vai levar um tempo porque eu vou ter que desenvolver algumas ferramentas. Estudar aí como é que a gente vai fazer. Tá bem? No mais, meu muito obrigado a você que tem assistido os meus vídeos aí comigo. Tá? Hoje eu já fiz bastante coisinha aí como desde amolar um alicate de unha já fiz uma moldurazinha pra um rapaz aí e já imagina você que eu consertei hoje até uma marmita, né? Que trouxeram aqui pra arrumar. Então a gente que mexe com essas coisinhas aí é a gente ter que estar sempre correndo. Hoje eu estou parado porque choveu essa semana também eu tive que dar uma limpezinha aqui em casa aqui, né? Porque tá chegando final do ano então tem que estar tudo direitinho. Manda um abraço também pro Benone, tá? Lá em Volta Redonda e que Deus abençoe você e sua família. Então, no mais isso aí eu quero agradecer a você que ficou comigo até esse vídeo aí e te convidar pra acompanhar o vídeo da reforma da nossa violinha aí a bandeira aqui do Caipira das Minas Gerais fazer um igual e pro ano que vem também e se Deus permitir a gente já fazer a nossa violinha também tá bem? Se gostou do vídeo aí deixa o seu joinha aí se achar que eu mereço a inscrição aí me ajuda aí tá bem? Deixa o seu joinha o seu comentário e no mais que Deus o abençoe grandemente que Deus o abençoe grandemente tá? E que tenha misericórdia do nosso país da nossa cidade da nossa família e de todas as famílias do Brasil que Deus o abençoe até o próximo vídeo se assim ele nos permitir tchau tchau tchau